Olá pessoal, tudo bem? Olha só, cada um tá lidando com esse período de isolamento de uma forma diferente, não é mesmo? A gente tem ouvido muitos relatos das pessoas que convivem com crianças e idosos, falando sobre como pra eles tem sido mais difícil lidar com esse período. Será que é mesmo? Por que que os idosos e as crianças têm essa dificuldade maior? Pois é, nós vamos conversar com o psicólogo clínico, Luiz Henrique, pra poder nos explicar essas questões e também trazer orientações. Vamos conferir o que ele falou com a gente? E muitas cidades estão saindo muito bem nisso, de garantia desse método para o bem-estar social, afinal, saúde é bem-estar. Então, se eu não saio, eu não me contagio, eu não contagio o próximo, enfim. E isso tem sido taxado algumas vezes como histeria, pânico, um exagero. Vamos entender a questão da histeria. Histeria é um quadro clínico estrutural da psicologia clássica que se chama neurose histérica. Algumas linhas da psicologia trabalham com isso, teriam outras não. O importante aqui é, o que se trata de neurose histérica não é a histeria que se fala na mídia. A histeria que se fala na mídia, ele remete a uma ofensa, um xingamento, um termo pejorativo que nem é usado, mas hoje em dia é complicado, que é um termo misógino, que se refere à mulher. Afinal, a histeria vem de histeros, que vem de útero, que se refere à útero. E usar isso como ofensa, como forma de apontar um piti, um exagero das pessoas, é irresponsável, é ignorante, porque não se trata disso. As medidas tomadas são medidas de precaução, de cautela, de responsabilidade para a saúde a saúde, o próximo passo. Então, a utilização desse termo é completamente equivocada. Vamos tentar entender a gravidade que a gente está vivendo, que não é uma conspiração, não é só uma gripezinha. É uma pandemia que, de fato, algumas pessoas podem ficar bem e ter leves sintomas e outras podem ficar hospitalizadas. Então, é grave e é importante que respeitamos as orientações. E aí, tem essa coisa de estar confinado, de usar o aumento social e existem pessoas que não estão se adaptando bem a isso, crianças e idosos. Afinal, são nichos de pessoas que têm rotinas muito próprias. Crianças têm escolinha, os idosos têm seus meios sociais, suas igrejas, seus centros comunitários, seus vizinhos, essa coisa toda. E explicar para essas pessoas que a rotina delas mudou um pouco complicada. Afinal, crianças, apesar de a gente não acreditar muito, as pessoas não pensarem muito nisso, são capazes de entender o que está acontecendo. E os adultos, muitas vezes, não se preocupam com isso. Só dizem que elas não vão sair mais, que elas não vão na escolinha. Então, sentar e explicar o porquê delas não irem na escolinha. E ser claros e poupá-las de detalhes graves, porque não precisa assustá-las também. Mas conscientizá-las e responsabilizá-las. Então, mostrar para elas que é importante que elas estão fazendo um grande favor para a sociedade não saírem. Para elas, para os amiguinhos, para o avô, para a vovó. E o que fazer com essas crianças em casa? Bom, nós perdemos o costume de conviver com crianças. Afinal, existem tablets que as ocupam, tem a escolinha. Mas agora, o tablet pode não ser suficiente, o videogame, o celular pode não ser suficiente. E aí, o que fazer? Bom, o pai, a mãe, os pais, as mães vão ter que dividir o tempo com essa criança. Então, brincar, conversar, gastar tempo, envolvê-la na atividade diária, então ajudar na limpeza, ajudar na cozinha, ler o livro. Bom, fazer o que já se fez há algum tempo atrás com crianças. E deixá-las também, fazer o que for possível dentro de casa. Afinal, se não dá para brincar no quintal, abrir algumas exceções para brincar dentro de casa também. No quintal dá, não dá para brincar na rua. E com os idosos, a situação é um pouco diferente porque eles tiveram uma vida inteira de atividade. Vem o momento de uma aposentadoria, dos filhos saírem de casa e a vida para. E então eles têm que reconstruir uma rotina. E eles constroem isso novamente tirado deles. E é o risco deles caírem numa sensação de inutilidade, de inércia. O que fazer para evitar isso? Bom, escutá-los. Muitas vezes as pessoas não não creem com os idosos, então escutam. Eles têm autonomia, eles têm responsabilidade de explicar também que eles não podem sair. Aproveitar deles e dos familiares. E também envolvê-los na atividade da casa, na limpeza, na comida, dar opiniões sobre o cardápio, sobre o que vai ser feito, o que vai ser assistido. E também respeitar quando eles não quiserem serem envolvidos. Deixá-los sozinhos quando eles quiserem, vendo filme, vendo novela, lendo, dormindo. E muitas vezes é complicado que tem casas, que tem muitas pessoas que moram, mãe, filho, neto, sobrinho, cunhado, genro. Mas é importante pensar que é uma população que demanda um pouco mais que as outras idades e outros grupos sociais. Então tentar respeitar, incluí-los e dialogar. Diálogo é sempre a melhor janela. E além de todos esses outros grupos que foram tratados, existem os profissionais de saúde. Médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, técnicas de enfermagem. Todo mundo está na linha de frente no combate ao vírus. O que fazer com esses profissionais? O que eles podem fazer consigo mesmos? Bom, tentar, apesar das condições de trabalho, de tudo isso, respirar. Conversar com seus pares, com pessoas até mesmo de fora, sobre o que tem sentido, como tem sido sua rotina. Procurar momentos de respiro, momentos de alívio nesse tempo todo, porque é uma imersão intensa no trabalho, com frustrações e alegrias, numa montanha russa de emoções que pode ser muito amostrante e exaustiva. Então, quando possível de se desligar do trabalho, se desligar, se tiver uma angústia muito grave, procurar alguém para conversar. E para todos que foram citados, caso a conversa com um amigo presencialmente, por internet, por onde for, não sanar sua angústia, porque às vezes as pessoas não nos escutam da forma que gostariam de ser escutados, procurar um profissional da psicologia. Como já disse, a gente pode atender vocês pela internet, a gente pode prestar atendimento, dar uma atenção especializada e promover o bem-estar. Nós estamos disponíveis em casa, por Skype, por WhatsApp, em outros dispositivos, com todas as ferramentas possíveis para promover o bem-estar da população, bem-estar psíquico. Porque não se trata só de atendimento físico, também tem um risco de atendimento mental, que é muito grave também, não pode ser desnegligenciado. E retomando a questão dos médicos, evitar a superlotação dos hospitais públicos, UPAs, postos de saúde. Evitar procurar o sistema por coisas simples, procurar só em casa de emergência, porque o sistema está um pouco sucateado e as pessoas, às vezes, procuram e se expõem à contaminação sem necessidade. Os médicos estão trabalhando no limite da sua possibilidade. Respeitar e entender isso, muitas vezes, é estressante para o paciente e para o profissional. Então, é um momento que a gente precisa ser convencido com todos, com crianças, idosos, adolescentes, profissionais da saúde, de pacientes que procuram os profissionais da saúde. E é isso. Nos resta compreender que, apesar do isolamento social, esse nome, não se trata de solidão. É um isolamento, de retraimento às suas causas, mas não estamos sós. Temos nossos familiares, amigos, profissionais que podem nos ajudar. Obrigado. Obrigado.